Um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a emissora no ar. No ar, debate na Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Está entrando no ar o programa Debate na Rio. Jornalismo Espírita Interativo no ar. Então, você pode participar do nosso programa. Telefone 3386-1400, 3386-1400. A Cheilinha já está lá a postos para atendê-los. Pode participar também pelo WhatsApp. Um telefone 98486-7633, 98486-7633, mandando a sua mensagem de texto. E você, internauta, ouça, assista o nosso programa em tempo real no Brasil e no mundo em www.radioridejaneiro.am.br. Temos na técnica aí o nosso Michel. E eu estou muito bem acompanhado hoje. A minha direita, Nelson Tavares. Seja bem-vindo. Olá, muito obrigado. E, à esquerda, André Afonso Monteiro. Obrigado, um abraço a todos. Eu sempre acho que é irmão, filho de Gerson Monteiro, mas não. Só espiritual, né? Só. Já está bom demais, né? Então, apresado ouvinte, você que está aí nos ouvindo também pelas ondas do 1400 AM, sou sempre muito cobrado sobre isso. Falo todo o programa. E aí, os ouvintes me falam, ó, mas eu escuto no rádio, mas não é aquele radinho de pilha que você fala, não. Aí me mostra a foto de um rádio grandão, né? Aquele micro-system. Parece, pô, aí está bom, né? Então, você pode ouvir a gente aí pelo rádio nos 1400 AM, que tem um sinal excelente, por sinal, não em todo o Rio de Janeiro. Tem locais que não pega tão bem assim. Mas, como diz Antônio de Padua Barbosa, nosso debatedor aqui, ele sempre escuta no carro também. Eu ouço no carro. Eu também ouço muito no carro e pega muito bem em boa parte do Rio de Janeiro. Então, não falta possibilidade para ouvir a rádio Rio de Janeiro. Pelo site, que eu já citei, você também pode, no seu smartphone, antes para ouvir a rádio pelo smartphone, você tinha que baixar um aplicativo. Agora, seus problemas acabaram. Não precisa mais de aplicativo nenhum. Basta você, pelo seu smartphone, acessar www.radioredejaneiro.am.br E lá tem o link para você ouvir ao vivo a rádio. Então, mais uma facilidade. E, evidentemente, o grande sucesso dos tempos agora recentes é o Facebook. Então, agradecer a você que já está no Facebook, nos vendo, nos ouvindo, curtindo, comentando e compartilhando. O Facebook tem auxiliado nos índices do Ibope, como o nosso Gerson sempre gostava de dizer. A rádio Rio de Janeiro, e eu tenho certeza que ele está muito feliz, nos acompanhando espiritualmente, em ver que a rádio está se tornando muito conhecida. São muitos e muitos ouvintes que estão chegando. A maioria não espíritas. Pessoas que veem a divulgação, quando você compartilha o programa, você compartilha com a sua rede de amigos. Então, dentre os nossos amigos, muitos não são espíritas, mas acabam ficando curiosos para saber do que se trata essa rádio Rio de Janeiro. O que o Eduardo está me mandando, o que o Nelson está compartilhando comigo, o André Monteiro. E os nossos amigos não espíritas, eu tenho tido um retorno muito bom. Amanhã da Rio também tem uma avaliação muito grande, um programa cultural de muita qualidade. Então, eu tenho tido um retorno dos ouvintes, pessoas amigas que não são espíritas, relatando, conheci a Rádio Rio de Janeiro, muito legal o programa, não sou espírita não, mas achei interessante e acabo ouvindo outras coisas. Amanhã na Rio que tem uma programação de muita informação, de cultura. Enfim, a rádio está num momento muito legal, com muitos desafios, muitas dificuldades, mas crescendo. E o Facebook, claro, tem um papel muito importante nesse crescimento. Também estamos em todas as redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram. Os nossos vídeos estão todos no canal do YouTube. Temos um canal do YouTube, Rádio Rio de Janeiro, vai lá. Todos os programas ao vivo estão lá no YouTube também. Enfim, não falta chance de interagir com a rádio. E hoje vamos falar de um tema muito, muito legal mesmo, muito importante, que é sobre a mediunidade nas crianças. É isso mesmo, mediunidade em crianças. Como lidar com isso? Pegamos um texto, é uma entrevista com a Sônia Zagueto. Ela é assessora de comunicação social da Federação Espírita Brasileira. Um texto muito interessante, que vai servir de base para a gente desenvolver aí esse tema. Diz aí a Sônia. De acordo com a doutrina espírita, a meninada tem mesmo mais facilidade para interagir com quem já se foi. Conforme explica Sônia Zagueto, que ela é assessora de comunicação social da FEB, a Federação Espírita Brasileira. Ela diz, Isto ocorre porque as crianças ainda têm ligações ligeiramente mais tênues com o corpo físico. Assim como os doentes terminais em que a ligação espírito-corpo já se enfraqueceu. E eles podem ver os espíritos. É muito comum os enfermos relatarem que estão vendo a presença de espíritos. As pessoas tomam isso como uma alucinação devido à doença, mas muitas vezes é real. Continua aqui a Sônia Zagueto no seu artigo. À medida que a pessoa cresce, vai se tornando ainda mais forte a ligação com o corpo. E ela vai deixando de vê-los. Então a criança vê e chega uma determinada época que ela deixa de ver. No entanto, Sônia alerta. Nem todas as crianças veem os espíritos. É natural que os vejam, mas não é obrigatório que aconteça, explica ela. O que também pode confundir quem não está muito por dentro do tema é achar que a criança é médium só porque teve um episódio em que viu ou ouviu um espírito. Nem sempre a visão de espíritos pelas crianças caracteriza mediunidade. Somente com o tempo se pode discernir, pois o fenômeno pode ser passageiro. Pode ser aquela questão relacionada à ligação do espírito com o corpo. Quando não é mediunidade, essas visões desaparecem, normalmente entre 6 e 8 anos de idade. Como, por exemplo, os amiguinhos imaginários que costumam desaparecer por volta dessa idade, esclarece Sônia. E aí ela vai colocar aqui no texto algumas questões importantes. Alguns indícios de mediunidade. Então vamos prestar atenção. Ela diz, ela conta que um sinal de mediunidade é quando a criança começa a relatar visões e conversa com os espíritos. Se essas manifestações ganham caráter mais constante, bem ostensivo e persistem até a pré-adolescência e juventude, tudo indica mediunidade. Logo, uma visão que ocorreu apenas uma vez, por exemplo, não é considerada indício, concluiu ela. Agora, outra questão importante que a gente vai desenvolver ao longo do programa. O que fazer quando a criança é médium? Resposta. Os pais devem observar cuidadosamente o comportamento da criança para ver se elas não estão influenciadas por algo que viram na TV ou em filmes. Pode ser também que elas estejam adotando tais posturas apenas para chamar a atenção. É importante discernir e enxergar tudo isso na hora de avaliar se a criança está realmente vendo espíritos. E aí, terminando, ela questiona. Os pais jamais devem estimular as crianças a desenvolver a mediunidade? Que é um ponto importante que nós vamos ter que aprofundar aqui. E a explicação da Sônia é a seguinte. Se a criança tiver idade suficiente para compreender o que está acontecendo, os pais devem explicar a ela a situação, procurando não fazer disso um fenômeno extraordinário que gere medo ou desconforto. Se os pais não se acharem em condições de conversar com a criança, por desconhecimento do assunto, podem recorrer a um centro espírita em que as pessoas mais experientes poderão orientá-los sobre a forma de abordar o assunto com a criança, aconselha a Sônia. Então, um texto bem simples, mas muito bem explicado, da Sônia Zagueto, assessora de comunicação social da Federação Espírita Brasileira. E agora, nós vamos aprofundar estes temas aí sobre a mediunidade em crianças. A pergunta da produção do programa, que é uma pergunta que muitas pessoas nos fazem. A criança pode ser médium? A criança pode realmente apresentar fenômenos mediúnicos? Temos que entender isso com mais cuidado, até para não se precipitar e sair colocando toda criança como médium, conforme alerta aqui no texto da Sônia Zagueto. Então, Nelson Tavares, você vai responder a pergunta da produção do programa. Criança pode ser médium? Você também, empresário ouvinte, nos ajude trazendo aí casos de crianças que vocês conheçam, ou tomaram conhecimento de que tenha mediunidade, para que a gente possa aprofundar o tema. Nelson Tavares. Mais uma vez, agradecer e cumprimentar aqui o Eduardo Araújo e André Monteiro. Deixo um abraço para todos os ouvintes que nos acompanham agora ou depois, também pelo site, quando o programa fica gravado. Bom, a mediunidade é um atributo natural do espírito. Então, quando a gente pergunta se ela pode ser médium, sim, ela pode ser médium. E aquele que, quando adulto, ostensivamente desenvolve a sua mediunidade, na verdade, desde a infância ele já o é. Médium, segundo o Livro dos Espíritos, todos somos, porque na medida em que temos acesso, de alguma forma, à intuição, do anjo da guarda, do mentor espiritual, a gente está ali estabelecendo uma relação mediúnica. Mas a conversa de hoje gira em torno da mediunidade ostensiva. E, nesse sentido, a mediunidade não é uma prerrogativa da doutrina espírita. Em diversas religiões, e por quem depende disso, a ostensividade da mediunidade pode se manifestar. E aí, uma série de cautelas precisam ser tomadas. Isso também é o objetivo de a gente estar aqui trabalhando hoje. De antemão, o que a gente precisa dizer é que as crianças precisam ser orientadas com naturalidade. É muito comum o pai chegar à casa espírita em pleno desespero porque o filho vê espíritos, ou porque psicografa, ou coisas do gênero. Não é necessário ter nenhum tipo de alarde por conta disso. Já que a mediunidade bem orientada não oferece qualquer tipo de risco para a pessoa. Ainda assim, a infância, de uma forma geral, não é o momento mais adequado de desenvolvê-la. Tem um livro de que a gente vai falar mais daqui a pouco, da Sueli Caldaschuber, que é Mediunidade e Obsessão na Infância. Em que ela diz que, hoje, a mediunidade é a mesma de antes. Mas o jovem não é o mesmo. Então, a idade tem que ser cada vez postergada por conta das obrigações de grande relevância que eles têm no início da juventude, como o Enem e outras coisas. Vamos ouvir agora o André Afonso Monteiro, também, para responder a pergunta da produção do programa. Criança, pode ser médium? André Monteiro. Bem, na verdade, inicialmente, boa tarde, Nelson, Eduardo, empresários ouvintes. A gente deve respeitar o tempo da maturidade. Por mais que o espírito, por mais que a criança já traga um espírito com certas habilidades, desenvolvido em certas questões, que ele já tenha essa maturidade. Até, conforme Allan Kardec, os benfeitores respondem para Allan Kardec, lá na questão 379, que muitas vezes o espírito daquela criança, ele é mais evoluído, mais desenvolvido do que o dos pais de um adulto. Mas não é por isso que você vai colocar a criança para desenvolver, educar a sua mediunidade no sentido do desenvolvimento. Então, se a gente se depara com uma situação dessas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar uma casa espírita, colocar aquela criança na evangelização, para que ela já vá ali no passo a passo, conseguindo fazer essa educação sem ter necessidade de controlar aquelas manifestações, sem ter necessidade de se colocar em desenvolvimento. Mas, às vezes, pode ser, se fizer isso com uma criança, colocar ela para desenvolver, é até uma falta de caridade da nossa parte, porque a gente não sabe o que aquilo pode acontecer. Porque, por mais que ela possa já ser um espírito desenvolvido, a natureza dela requer que ela complete o seu tempo. A gente passa pela infância, pela adolescência, e muitas vezes as pessoas estão acelerando esse processo. Então, a gente não deve acelerar esse processo. E, até juridicamente, há um problema nisso, porque ela é menor de idade. Então, o menor de idade não é apto para desenvolver todos os atos civis da vida. Ele tem restrições. Então, o trabalho ao menor é proibido. Tem uma série de proibições ao menor de idade. Então, a mediunidade, também, além de não ser, do ponto de vista doutrinário, correto, se desenvolver, a gente ainda tem a questão jurídica nessa parte, que isso pode trazer consequências. Você está utilizando se der algum problema. Mas, a gente tem que respeitar o tempo, o momento. A criança, ela tem essa fase da infância para ela desenvolver certas questões, para ela desenvolver certos conceitos dela, a sua ingenuidade é mais propício para isso, para ela é mais dócil, ela é mais fácil de ser moldada, de ser educada. Então, a gente tem que respeitar essa fase e utilizar essa fase da infância, não para desenvolver, seja a mediunidade ou seja outras questões, mas para que ela complete a sua natureza normalmente, sem precipitações, porque isso, com certeza, pode trazer riscos. Podem trazer riscos. Qual a maturidade de uma criança para desenvolver, para lidar com uma incorporação? Então, é algo que a gente tem que ter muita responsabilidade. Ó, nós estamos aqui já com algumas participações, claro que o Nelson e o André vão desenvolver mais o tema, mas já trazendo aqui o Marco Antônio, ele Pereira, de Duque de Caxias, ele coloca assim, o rádio está ligado, estou no zap e no computador vendo eu e minha esposa Antônia, que não é espírita, mas escuta junto comigo, fiquem na paz do Mestre Jesus. É isso aí que é legal, né? Você, a doutrina espírita, nós não estamos aqui para converter ninguém, para fazer com que pessoas que seguem uma outra religião se tornem espíritas, mas para possibilitar que a pessoa conheça, que a pessoa tenha acesso ao conhecimento doutrinário e espírita, que esclarece muitas dúvidas, inclusive sobre essa questão das crianças. Eu lembro que, na época de faculdade, eu tinha uma colega muito católica, aquelas católicas bem fervorosas e bem conservadoras. Um dia ela chegou perto de mim, em sofrimento, e falou assim, Eduardo, eu preciso da sua ajuda. Eu pensei em falar com o padre lá da paróquia, mas eu não tive coragem. Falei, mas o que está acontecendo? Falei, o que houve? Eu fiquei preocupado, ela, pessoa muito séria, ela falou, está acontecendo uns fenômenos na minha casa muito estranhos. O ventilador começou a girar sem estar ligado na tomada, a televisão liga sozinha, a gaveta do quarto abre. Eu falei assim, mas isso ocorre em que situação? Ela falou, normalmente ocorre quando o meu filho de 10 anos está presente. E ela começou a falar que ele era um garoto muito especial, muito inteligente, que falava coisas assim, meio fora do contexto para a idade dele. Eu me interessei pelo caso, ela sabia que eu era espírita, por isso que ela veio me abordar. Ela falou, você pode me ajudar? Eu falei assim, posso sim, vamos fazer o seguinte, eu vou até a sua casa. Aí fui lá conhecer o menino, conversar com ele. E aí, realmente, o garoto era diferenciado. E conversando com ela, eu percebi que os fenômenos só ocorriam exatamente quando ele estava presente. Quando ele não estava presente, o fenômeno não ocorria. E aí eu aconselhei ela a fazer o Evangelho no lar. Expliquei para ela que ela, como católica, ela poderia pegar a Bíblia, o Novo Testamento, os Salmos, reunir a família, eles leem o Evangelho, comentarem, e assim eles começaram a fazer. E ela fazia todos os dias um pouquinho. Ela disse que os fenômenos cessaram, as coisas acalmaram. Fato é que o menino, ele cedia, o que nós chamamos do ectoplasma, esse fluido vital, para a produção do fenômeno. E o que eu interpretei é que os espíritos permitiram que esses fenômenos ocorressem para que justamente a família buscasse essa ajuda. E a partir do momento em que eles começaram a praticar o Evangelho no lar, os fenômenos cessaram. Então, o menino continuou o seu desenvolvimento. Ele, hoje em dia, já acredito que está bem grandinho, e ele começou a fazer um trabalho dentro da igreja, o garoto. O garoto fazia, tipo, umas palestras, umas participações dentro da igreja. Ele se desenvolveu muito dentro do lar. E ela me falou assim, Eduardo, que vergonha, eu como uma católica, não ter pensado em fazer isso antes. Bastou que nós trouxéssemos a oração, o Evangelho no lar, para que os fenômenos cessassem. Mas é impressionante, ô Nelson, que o fenômeno era um fenômeno muito forte, que impressionou bastante a família, objetos se movendo. E isso acontece, mas as pessoas, às vezes, não falam por vergonha. A mediunidade de efeito físico é uma das que mais claramente devem ser evitadas na infância e na adolescência, por conta do desgaste, numa fase em que o desenvolvimento ainda do corpo físico pode realmente ter algum tipo de embaraço. Uma coisa que a gente observa demais é que esses jovens que vêm encarnando, que têm determinados papéis específicos, que têm uma função social, religiosa, muito grande em determinados núcleos, a mediunidade se manifesta na infância não é para ser desenvolvida ostensivamente. E você bem trouxe isso. O objetivo é sinalizar para a família que aquela família precisa ter atenção com a educação daquele jovem. A mediunidade que eclode em momento inadequado não vem para já vir em pleno desenvolvimento, mas vem para chamar a atenção da família da necessidade de evangelizar, da necessidade de orientar, da necessidade de se aproximar de uma formação religiosa. E, em geral, a orientação desse jovem na evangelização, evangelho no lar, participação em palestras, para aqueles que são espíritas, já resolvem muito, muito, muito os problemas. Não que mediunidade seja um problema, né? Ela, em desequilíbrio, pode ser. Olha que participação interessante aqui, André Monteiro. A Adriana de Piratininga colocou o seguinte, quando eu tinha 10 anos em Niterói, morava em Niterói, eu e minha família, pai, mãe e cinco irmãos, íamos ao circo que sofreu aquele incêndio. Eu, um dia antes, sonhei com esse incêndio e consegui convencer meu pai a não irmos e fomos salvos. Quer dizer, ela teve um sonho premonitório, ela alertou a família daquela situação e convenceu eles a não irem. Isso é mediunidade? Acho que é interessante até para a gente poder trabalhar a questão da parte anímica, da parte mediúnica. E aí, André Monteiro? Ela teve um sonho, ela pode ter sido avisada desse evento, pode ter lá no sonho, quando a gente dorme, o corpo dorme, o corpo repousa, mas o espírito vai ter com aqueles entes queridos, com o seu anjo da guarda, dependendo dos laços de afinidade, dependendo da sensação. E ela, como criança, ainda com dez anos, ela com certeza teve ali a companhia do seu mentor espiritual, que muito provavelmente, a gente não tem aqui uma certeza disso, mas fala sobre probabilidades de ter passado, de ter sido avisada desse evento. Você falava do efeito anímico? É, do fenômeno anímico, porque muitas vezes a pessoa confunde o que é mediunidade com a capacidade da própria alma, porque o fato dela sonhar não quer dizer que ela é uma médium. Não, não necessariamente. Pode ter sido o desdobramento da própria alma dela, que teve contato com aquela informação de alguma forma, mas algo dela, não foi algo, não pode ter sido um contato com o espírito, mas é algo que ela já trazia, de alguma maneira, aquela informação. Foi um evento, como a própria Sônia coloca aqui no texto que serviu de base, a Sônia Zagueto, foi um evento pontual, que não quer dizer que... É claro, se ela tiver, ao longo da sua vida, várias situações em que ela sonhe, e tenha avisos durante esse sonho, uma espécie de uma mediunidade onírica, que se chama. Você, através do sonho, você entra em contato com os espíritos, tem revelações, para que você possa ajudar, auxiliar em alguma situação. Sim, mas foi uma questão bem pontual essa dela. Foi bem pontual. É, mas só realmente fazendo uma análise, para você saber se foi alguma informação que ela já trazia, que às vezes você já traz essa informação, do ponto de vista espiritual, antes até de reencarnar determinados fatos, você já traz algumas informações. É lógico que a gente sabe que não existe fatalidade, nem determinismo, mas isso pode ter sido aí um contato que ela teve com o anjo da guarda dela, e teve essa informação. Nelson, quer acrescentar alguma coisa? Queria dizer, o texto da Sônia é muito bom. Agora, ela dá ênfase na questão da visão dos espíritos. E você trouxe agora, Eduardo, um exemplo, de um tipo de mediunidade que não é da visão. Então, a gente tem crianças que escutam músicas, não precisa escutar necessariamente a fala de um espírito, mas há crianças que escutam músicas, há crianças que, enquanto dormem, falam em línguas que os pais não entendem. É verdade. Há diversas, há crianças que desenham, e o pai diz, gente, mas não é, às vezes, é mediunidade, né? É a atuação de um espírito também. Então, tudo isso aí precisa ser considerado como efeito medianímico. É para considerar, acima de tudo, que ele já traz a sua bagagem de conhecimentos e de informações também, né? Que é o que o Eduardo, aí, acredito, esteja colocando nesse sentido. É, porque nós temos os fenômenos da própria alma, que não necessariamente... Porque a mediunidade, ela já insere a ideia de uma intermediação entre nós e os espíritos. Quando é um fenômeno puramente da própria alma, isso não caracteriza uma mediunidade. Mas vamos aprofundar isso depois do intervalo. Já voltamos. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Peçanha Engenharia, Consultoria e Projetos é referência no mercado de projetos de construções, reformas de casas, apartamentos e autovistorias em condomínios. Para mais informações ou solicitação de orçamentos, acesse o site www.peçanhaengenharia.com.br Peçanha com SS Telefone 21-3268-2447 WhatsApp 21-996-697121 Repetindo, telefone 21-3268-2447 WhatsApp 21-996-697121 Ou confira a nossa fanpage no Facebook Peçanha Engenharia Venha aí a Bienal do Livro Quem visita a Bienal tem sempre muitas histórias para contar Embarque na sua imaginação e venha para um evento repleto de atividades, livros e diversão para toda a família Você vai mergulhar no mundo da leitura em uma programação para todas as cidades Os ingressos já estão à venda 18ª Bienal Internacional do Livro De 31 de agosto a 10 de setembro no Rio Centro Mais informações acesse Bienal do Livro ponto com ponto BR Vânia Barbosa A Rádio Rio de Janeiro está ligando para todos os mantenedores ativos do Clube da Fraternidade Onde o time de solicitar a indicação de um, dois ou mais amigos para o Clube da Fraternidade É Cláudio Ferreira, eles podem ser da sua casa espírita ou familiares Podem ser também conhecidos do trabalho Que queiram fazer parte, tornando-se mantenedores E o valor mínimo, apenas 20 reais mensais Caso você queira indicar algum amigo Envie um e-mail para Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro ponto M ponto BR Ou ligue para onde, Vânia? BBB 21 33861404 Ou 33861422 Informando o nome completo Telefone de contato E se possível, e-mail A Rádio Rio de Janeiro agradece a todos os nossos mantenedores Juntos somos mais! Já estão nas pontas do Jornal Correio Espírita Leia na edição de agosto A presença do jovem na Casa Espírita Ciência e Espiritismo Saiba mais sobre as novas necessidades da civilização E entenda por que progredir é lei Essas e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721-2505 De segunda a sexta Ou pelo site correioespírita.org.br Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AN AN História da fraternidade 13 horas e 28 minutos Apresentação Eduardo Araújo Rezado ouvinte, estamos de volta aqui com o programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no ar Continue ligando, participando Já estamos aqui com muitas participações pelo WhatsApp, pelo Facebook Você pode ligar também, a Sheila está postas ali para atender O telefone é o 3386-1400 3386-1400 Pode participar pelo WhatsApp Mensagem de texto pelo telefone 984867633 Você é internauta também, pode participar, ouvir e nos ver Temos aqui as câmeras Está todo mundo bonito aqui O pessoal está perguntando pela Maria de Fátima Miranda Sempre faz muita falta A Miranda está viajando Mas esperamos que possa em breve estar de volta Então você pode continuar participando pelo WhatsApp Pelo Facebook, pelo WhatsApp também E pelo site Lembrando que pelo site você também pode ouvir pelo smartphone Em www.radioredojaneiro.m.br O pessoal pede para a gente olhar para a câmera Aí você fica olhando para baixo Como é que eu vou ficar fazendo? Ou eu olho para vocês Ou eu vejo as participações A gente fica tentando É, mas não tem jeito Eu estou aqui, eu estou com o celular aqui Olhando aqui pelo Facebook Aqui na minha frente está o WhatsApp O pessoal que liga para a Sheila A Sheila digita lá no WhatsApp Manda para mim Então eu tenho que ficar olhando Então vocês fiquem olhando para o Nelson Fiquem olhando para o André Monteiro Dois rapazes bonitos E eu tenho que ficar com a cabeça baixa Aqui lendo o que vocês estão escrevendo Tá bom? Ó, nós estamos tratando do tema Se criança pode ser médium Já vimos que sim Mas que devemos ter muita prudência Em lidar com a mediunidade Quando se trata de crianças Nós lemos o texto no início do programa Que é um texto com uma entrevista Com a Sônia Zagueto Ela é assessora de comunicação social Da Federação Espírita Brasileira E ela diz que é plenamente possível Que uma criança tenha mediunidade Porém devemos ter prudência Pois nem tudo que a gente chama de mediunidade É um evento isolado De uma visão De uma audição De um espírito Não quer dizer que essa criança Será médium E ela alerta no texto Que normalmente Essas visões desaparecem Entre 6 e 8 anos de idade Como por exemplo Os amiguinhos imaginários Eu queria que o André Monteiro E o Nelson já falassem um pouco mais Sobre esses amiguinhos imaginários Como é que os pais podem saber Quando que esse amiguinho imaginário É imaginário mesmo Ou quando existe a possibilidade De ser um espírito ali Nelson Olha, uma orientação Que a gente costuma dar É quando a criança Produz informação Ou traz ideias Que vão para além Da sua capacidade imaginativa Ou de conhecimento É o caso, por exemplo Do Divaldo Que chegava e dizia Ah, eu vi uma senhora assim assada Ah, nunca sei se é verdade Ou se é mentira Bom, mas ela está dizendo que E se essa informação É verídica E é alguma coisa Que não passa Pelas informações Que a criança Teve acesso Então, certamente A presença espiritual É verdadeira Isso é um indício Um outro indício É quando essa presença espiritual Ela passa a causar medo na criança É muito comum nessa fase Que os processos obsessivos se instalem E a criança sente muito medo Da simples visão Então, se essa visão É agradável E tal Pode ser que ela seja anímica Que não seja mediúnica Mas se causou medo Provavelmente tem ali A interferência espiritual André Monteiro É O que o Nelson Só Ratificando O que o Nelson Colocou A gente tem que fazer Essa observação Porque às vezes Pode parecer Que a criança Realmente Ela acaba fazendo Aquela ali Por repetição Ela viu Que o coleguinha tem Não sei quem também tem Ela acaba criando ali Aquele amiguinho imaginário Mas se fizer Essas observações Que o Nelson Pontuou Com certeza Vai conseguir Diferenciar O que é a criação Da criança E o que realmente Está acontecendo Porque a gente sabe Conforme a gente aprende Da doutrina espírita Que até naquela idade Mais terra A criança ainda Não está com os laços Totalmente Não está Totalmente A reencarnação Não se completou Então ela tem Uma visão ainda Meio que espiritual Ainda vê muito mais Às vezes Com os olhos do espírito Do que da própria matéria E com isso Ela vai desenvolvendo Essas relações Mas isso é observar Essas questões Se está trazendo Alguma informação Que ela não poderia ter Realmente ela pode Estar tendo um contato Ali com o espírito Mas além disso Tem uma questão também Que não é só A mediunidade Que a gente não deve Influir Se desenvolver Fazer com que a criança Desenvolva Tem outras questões Às vezes Que também Os pais acabam fazendo Com que a criança Desenvolva Antes do seu tempo Além da mediunidade Às vezes É a vaidade São certas questões Que não estão Em acordo Com a idade E a natureza Da infância Então Às vezes A gente Acaba acelerando Um processo Não só Mediúnico Mas às vezes Outros Às vezes A gente quer fazer Com que a criança Se torne adulta Se torne adulta Antes do tempo Desenvolve A vaidade Usa roupa de adulto Perde aquela inocência Então é algo Que a gente tem Que observar também Respeita A idade E o momento Da criança E não desenvolva Nela Algo que não seja Inerente à sua idade Porque senão Ela vai perder Aquela fase lúdica Aquela fase criativa Que vai ser muito útil Para ela Na sua Fase adulta Eu me recordo Que eu quando Criança Eu certa vez Tive uma visão E aí é o que a Sônia Zaguete explica aqui Que foi uma coisa Eventual Eu entrei em casa E tinha uma mulher Sentada no sofá Vestida como se fosse Por exemplo Iemanjá Com uma roupa azul E tinha flores Na cabeça E eu lembro Que eu perguntei Para minha mãe Quem é essa mulher E aí a minha mãe Falou que tinha feito Uma promessa Alguma coisa assim E tal E algum espírito Estava ali De certa forma Mostrando que Representando Aquilo ali Era real Então não quer dizer Que eu nunca mais Ouvi nada na minha vida Já participei De várias reuniões De prática mediúnica Nunca vi Nunca ouvi Então você não Fabrica médium Kardec coloca isso Muito bem Em o livro dos médiums Que você não fabrica Um médium Ou você tem a mediunidade Ou você não tem a mediunidade Então a criança Pode eventualmente ver Pode Mas não necessariamente Ela vai continuar a ver Que é o caso Por exemplo Do Divaldo Franco O Divaldo Franco Desde a infância Ele conta Que ele via os espíritos Claramente Chico também Chico Xavier E o Divaldo tem uma história Engraçada Que ele disse pra mãe Que tava vendo Acho que a Eu não sei se era a tia dele Não sei quem era O Divaldo é a avó A avó A avó né E aí a mãe não acredita Leva ele até uma Uma pessoa Pra dizer Esse menino Diz que tá vendo A avó dele Não sei o que E aí o Divaldo De deixar nenhuma dúvida De que efetivamente Havia uma comunicação espiritual E aí ela passa A visitá-lo Com alguma recorrência E trazer notícias Sobre coisas Que aconteceriam Ou coisas importantes De orientação Da vida Daqueles parentes E também teve a situação Que levaram ele pro padre Pra tentar ver Se ele parava Com aquelas histórias E acabou que ele viu A mãe do padre Entrando na paróquia E aí quando O padre pede A ele que descreva A pessoa Ele descreve A mãe do padre O padre fala Mas é mamãe Pode recebê-la agora E aí ele realmente Ele incorpora A mãe do padre Desencarnada Conversa com o padre O padre fica Chocado com as informações E a veracidade Do fenômeno Então Médios como Divaldo Franco Como Chico Xavier Lembrado aqui pelo André Monteiro Chico Xavier Desde Da mais Infância ali Bem Ele perdeu a mãe Muito cedo E a própria mãe Vinha Conversar com ele Já que ele tinha Uma vida bem difícil Lá com a madracha Não André? É verdade Ele teve esse apoio Esse amparo Agora Aí as pessoas Vêm estar se perguntando Mas se o Chico O Divaldo pode Por que que o meu filho Não pode? Por que que uma outra Criança não pode? É importante Saber que eles já Vieram preparados Para essa função Já desde outras vidas E às vezes A criança vai desenvolver Isso naturalmente Como o caso do Chico Como o caso do Divaldo Que era natural deles Tanto que eles não sabiam Até diferenciar Quando era encarnado Quando era desencarnado Às vezes Eles relatam isso E traziam informações sérias Agora Se você Vai fazer alguma Vai provocar isso Na criança Ou vai desenvolver isso Nela Você pode trazer Consequências Como Kardec Lebes e Delicados Sofreriam Por essa forma Grandes abalos E as respectivas Imaginações Excessivas Sobrecitação Assim os pais Prudentes Devem afastá-las Dessas ideias Ou quando nada Não lhes falar Do assunto Senão do ponto de vista Das consequências Morais E depois ele vai desenvolvendo Que algumas crianças É natural Agora o grande problema É você provocar isso E desenvolver E suplicitar na criança Isso Agora quando ela já traz De forma natural Você tem que encaminhar Numa casa espírita E fazer aquela educação Para que ela No momento certo Na idade certa Venha desenvolver É importante isso Que o André Monteiro Está colocando Porque a gente É importante frisar Que o próprio Allan Kardec Ele contou Com o auxílio De jovens médiuns Que foram As senhoritas Júlia Bodan Como é que se chama? Bodan Bodan Júlia Bodan De 15 anos Caroline Bodan Também de 18 anos A Ruth Jaffé E a Aline Carlotti 20 anos Elas eram ferramentas Importantes Até porque As respostas Que vinham Dos espíritos Através delas Estavam muito Além do alcance Do conhecimento Que elas tinham E você vê Como ela tinha De 1 a 20 Já é Para nós Já adulta De 15 não Tudo bem Mas que ele mesmo Teve esse cuidado Depois nós também Tivemos Aquela que psicografou A história Jona Dark Contada por ela Que é a irmã Cidufo Então foram médiuns Jovens Não é uma coisa comum Eu acho que a espiritualidade Aproveitou dessa situação Até para facilitar o trabalho De Kardec Pegando um médium Que tinha a cabeça Menos Cheia de preconceitos E de dificuldades Que pudessem Embaraçar As informações Que deveriam vir Então é interessante frisar Que Kardec Teve essa situação De a irmã Cidufo Ela com 14 anos Ela já estava publicando O segundo livro Psicografado Isso não é comum É importante frisar isso Aí havia um objetivo maior Da espiritualidade superior No sentido de Como você bem disse Trazer médiuns Que não tivessem Uma influência Que pudesse colocar Em xeque O fenômeno Agora Para quem conhece A história Por exemplo Das irmãs Fox Vai ver Que o sofrimento Por que elas passaram Foi absurdo A exposição A família Teve a sua intimidade Devassada E o próprio Chico O próprio Divaldo Narram processos Muito difíceis De muito sofrimento Na infância Razão por que Se a mediunidade Ostensiva Tiver de se manifestar Ela vai se manifestar Que nos pais ou não Seja como for Porém Estimular Sem que isso Constitua uma necessidade Da criança Isso é que pode Realmente trazer prejuízos Não só para a criança Mas para toda a família E para o ambiente doméstico É Eu quero aqui dizer Para os ouvintes Do Facebook Eu tive um travamento Aqui no meu celular Eu perdi a participação De vocês O Treco Baixou um espírito Nele aqui Ele desencarnou Eu já reencarnei ele Se vocês puderem mandar Quem mandou pergunta Pelo Facebook Eu perdi essas perguntas Depois eu até Talvez eu recupere Mas então vocês podem Mandar novamente A pergunta Pelo Facebook E eu já vou agradecendo As muitas participações Que estão entrando aqui A Emília Ribeira Acabou de entrar Um grande abraço Emília Minha grande amiga Alvanira da Silva Santos A Fernanda Mendonça Ela diz assim Tenho duas filhas Que é também com seus grupos Jovens Isso deve ser muito estimulado Não é Nelson? Com certeza A evangelização Além de trazer a orientação Para as questões mediúnicas Ela também constitui Um fortalecimento Das bases morais Que vão preparar o jovem Para o início da sua juventude Da adolescência Quando essas informações Serão indispensáveis Para enfrentar os desafios Que vão chegar E aí André Falar alguma coisa Sobre a evangelização? É importantíssimo E é engraçado Porque a gente tem que fazer isso Já quando detectada a gravidez É ideal que você passe a frequentar A casa espírita Passe a receber os passos digestantes Que algumas casas fazem Ele foi muito bem evangelizado Na parte da hora Já começou Foi uma coisa Ele tem Comeu do meu feijão Vai ter que seguir a minha religião Aí depois é com ele É depois ele decide Depois é com ele Depois é com ele Mas enquanto ele estiver ali Sobre a minha batuta Ele vai ter que Ele não vai poder falar Que meu pai não me levou Na casa espírita Então a gente quando detectamos Conhecimento da gravidez Já foi Direto Para passar Para os passos de cura Até a gravidez A gente não vai levá-lo Ainda tem que retornar lá Para dar continuidade Mas enfim Isso é importantíssimo Até para você Ter uma gravidez Tranquila A ajudar Ao espírito A fazer essa união Com o corpo físico E se preparar Para essa reencarnação Porque às vezes Fazendo isso Já fica complicado Imagina se a gente não fizer Então se a gente tem Essa possibilidade Já Ficou sabendo da gravidez Já vai para a casa espírita Para receber os passos ali E manter a criança Na evangelização Porque às vezes Até fazendo isso Fica difícil Mas com certeza Isso vai amenizar Muita dificuldade Nas nossas vidas Vamos agradecer Aqui também A participação Do Edivar de Magé Ele diz o seguinte É normal que as crianças Passem por essa fase Pois seus vínculos Estão bastante estreitos Com o plano espiritual O ideal nessas horas É os pais Encararem o assunto Naturalmente Sem interferir no dom Do seu filho Muito bom Naturalidade é fundamental A gente vê pais Alarmados Assustados E tornam a mediunidade Alguma coisa Estranha para a criança Quando normalmente É muito natural Pai Muitas das vezes Tem medo de espírito E a criança não tem Então é ele Quem passa para a criança Essa dificuldade E como isso fosse um mal Às vezes Nossa Isso é um horror Algo que Muito pelo contrário É uma faculdade Que aquele espírito traz Eu tenho um aluno Eduardo Que veio dizer assim Ah eu quando era criança Eu via espíritos e tal Mas de tanto apanhado A minha mãe Que me obrigava a dizer Que eu não estava vendo Eu acabei Me convencendo De que eu não via E depois nunca mais vi Também né Assim desse jeito É Maria Clara Também mandar um grande abraço Sempre acompanhando a gente Deixa eu ver aqui O César Savidra Acho que é isso mesmo Deixa eu ver aqui É isso mesmo Um grande abraço para você A Mara de Nova York Sempre acompanhando a gente A Natasha Da Ilha do Governador Aqui é a nossa vizinha Estamos aqui na Ilha do Governador E ela também A Adriana Santa Luzia De São Gonçalo Mais quem aqui Meu filho com dois anos E seis meses de vida Às vezes fica dando Umas gargalhadas Sozinho Sem estímulo Nosso Em alguns casos Sinto que existe algo Além de nós Dois na casa Fico arrepiado Isso acontece com frequência Faço culto todos os dias Por orientação É isso mesmo Fazer o Evangelho No lar sempre Agora é comum André Monteiro Que está com quatro meses Lá o João Ria à toa Ria e chora Às vezes chora Porque os espíritos Estão sempre presentes Nessa fase Esperamos que os bons Às vezes por compromissos Do passado A criança Desde cedo Já sofre Algumas perseguições E isso De acordo com as condições Que o médium Tem Inclusive de assistência Da casa espírita Não raro A mediunidade Pode lá Pela maturidade Aparecer de uma forma Diferente A mesma mediunidade Então isso Não é assim Você manifesta Toda a mediunidade De uma vez só Não Pode sim Pode ir aos poucos E mais Ela pode também Aparecer E depois Desaparecer Digamos assim Ela não ficar Ostensivamente Disponível Para uso do médium Aqui pelo telefone A Terezinha de Itaguaí Nós agradecemos A participação O Esmir Rosane Da Penha A Cecília De Vicente de Carvalho Ela diz que Quando era criança Estava deitada Na poltrona E eu vi o meu avô Pai do meu pai Que já era desencarnado Ele me aconselhou A não andar Com uma amiga De colégio Na hora Fiquei assustada E me cobri Com um lençol Mas continuava Vendo-o Depois que fiquei adulta Me tornei espírita E passei a compreender tudo Então o avô Deu um conselho Para ela Para se afastar De uma determinada Amiga do colégio Então os espíritos Quando é possível Eles aparecem Nos dão esses auxílios Às vezes Não ostensivamente Mas pela intuição Acho que Cecília É do Bezerra de Menezes Sei que seja outra Cecília de Vicente Não sei Agradecer aqui A Luz Bernadette Também A Denise de Solacap Pelo Facebook Eu repito Peço desculpas Eu perdi um monte De participação Porque caiu aqui O meu telefone Travou Mas está aqui No Facebook Agora ao vivo Gustavo Lima Elizabeth Mazzoni Marco Antônio Pereira A Maria Gelaberti Eliane Malagoli Patrícia Félix Lia Costa Marcos Vidal Conhece Marcos Vidal? Nosso amigo Marcos Está fazendo falta aqui Nosso companheiro Aproveita para divulgar O programa de vocês É toda quinta-feira A partir das nove horas da noite Luz na penumbra Estudo da obra Gênesis E Nelson Tavares Com Maria de Fátima Miranda Momentos com Joana de Ângeles Segunda-feira Às 17h30 Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Alexandra Fernandes Regina Goulart Também no Facebook Alvanira Fernanda Mendonça Minha mãe José Santiago A Tânia Steadville O Aloysio fala bem isso Eu não consigo A Carmen Lúcia Rocha Cláudia Portugal Elieger Tavares Alvanira Silva A Nini Lírio Um abraço para a Nini Lírio Gustavo Lima aqui Está em todas o Gustavo Vamos deixar esse finalzinho Para as considerações finais Do Nelson Tavares E do André Monteiro Diante da mediunidade ostensiva Dos miúdos dentro de casa Muito equilíbrio Muita fé Evangelho no ar E levar as crianças Para receberem assistência Da evangelização Passem pelo atendimento fraterno De uma casa espírita séria No Seja Barra A gente recebe sempre Uma, duas Três crianças Por semana Chegando a casa Com característica De mediunidade E bem orientada Logo, logo Esses fenômenos Desaparecem E a criança Continua a sua jornada Com muita tranquilidade Tem aqui a Ana Paula Menezes Esposa de André Afonso Monteiro Ela diz Que o filme Falando com o Espírito Relata uma história Baseada em fatos reais O médium do filme Teve as visões Bloqueadas na infância Devido ao pavor Que a mãe dele Tinha sobre o assunto Quando a desencarnação Da mãe acontece E ele já adulto As visões retornam Muito interessante o filme Para estudo Então muito obrigado Ana Paula Menezes Sempre nos acompanhando André Monteiro É, que a gente não tem Essa vergonha De tratar desse assunto Porque as vezes A pessoa fica assim Nossa, como se isso fosse Uma doença Infecto, contagiosa Como se fosse algo Muito terrível Principalmente aquelas pessoas Que não tem A vivência espírita Que saibam Pegar esse momento E direcionar a criança Para uma Casa espírita Que com certeza Que tem ali As condições De lidar com essa situação Porque as vezes A gente vai também Para qualquer local E não E vão tratar justamente Como se fosse Algo de ruim Algo complicado E não é isso É saber lidar E não incentivar Mediunidade E outras coisas Que não são inerentes À fase da criança Não para de entrar As pessoas aqui No Facebook Ana Duarte Um grande abraço Sirlei Silvia Maria Silvia entrou agora Enfim Pessoal que está aqui Participando Quem eu perdi As participações Podem mandar novamente Que depois eu entro Para ir respondendo A vocês Agradecer ao Nelson Tavares Ao André Afonso Monteiro Ao Michel Que está aqui Na parte da operação técnica A Cheilinha no telefone Ao Caio Que está ali Nas câmeras Então você Que está aí nos ouvindo Continue sempre participando O programa vai continuar Disponível Tanto no Facebook Vai depois Para o nosso canal Do Youtube Então compartilhe o programa Nos ajude a divulgar A Rádio Rio de Janeiro E para você Que tem uma Criança Que está aí Apresentando Algum sinal De mediunidade Como disse muito bem Aqui o André Monteiro Não se desespere Eu as vezes Até brinco com meu filho Filho tu não vê nada não Me fala alguma coisa aí Quem tu foi no passado Ele não fala nada Aí eu brinco Meu filho Ele gosta muito De cozinhar Você vê uma criança Que adora cozinhar E o avô dele Era cozinheiro E o bisavô Também era Então é uma família De homens cozinheiros A comunidade Aí eu fico assim Você é o vovô Carlinhos Eu sou o Heitor Eu tento estimular Mas meu filho não fala nada Você tenta provocar Eu tento até provocar Mas ele não fala nada Não conversa nada Mas tem crianças Que realmente são espantosas Como elas relatam Espontaneamente O Nelson estava citando Lá a evangelização Lá do Seja Barra Pelo menos Três a quatro crianças Aparecem bastante Tem umas épocas Assim que eles Vêm em grupinhos Então vamos Vamos levar essas crianças Para a evangelização Você que tem aí Na sua família Criança Vamos levar para a evangelização Seja no centro espírita Seja na igreja evangélica Na igreja católica É muito importante Dar uma orientação espiritual Aos nossos filhos As nossas crianças Isso é muito importante E fazer o evangelho no lar O evangelho no lar A família O meu filho sempre faz A gente participa Nós todas as noites Fazemos orações juntos E teve uma vez Que eu não quis fazer oração Porque estava chateado Ele foi lá Me buscar e falou Papai, vamos fazer oração Então é assim Que a gente vai conduzir Os nossos filhos Para o caminho do bem E se tiverem mediunidade Com certeza Eles vão saber Como lidar E direcionar Essa mediunidade Para o bem Então, mais uma vez Muito obrigado a todos Quinta-feira O nosso Cristiano Moreira Vai estar com debate Na Rio Uma da tarde Falando sobre preconceito Então Vamos ficar atentos Porque no fundo No fundo Todos nós Temos preconceitos E precisamos superá-los Muita paz a todos